E foi muito rápido E na hora da queda A gente não cai, a gente vai perdendo atitude Aí começa a tocar uma sirene Que eu acredito que foi na hora de Chegar perto de alguma coisa E aí ali meu cérebro Se desliga E aí eu conversei com várias pessoas Que até tiveram algum tipo de acidente Que até um bloqueio do nosso cérebro De ele se desligar justamente Numa batida, enfim Então eu lembro mais Nesse momento foi muito claro pra mim Muito claro E quanto tempo que você Acidente Aí você tem os primeiros cuidados ali Aí você vem pro Brasil Eu venho pro Brasil depois de Eu fiquei 15 dias na Colômbia Eu fui o primeiro dos brasileiros A vir pro Brasil pra fazer a cirurgia da cervical Porque se eu faço Lá na Colômbia eu faria por trás E aí eu perderia Esse movimento de rotação Então por isso que eu vim às praças pro Brasil Pra fazer pela frente E nesse tempo de cirurgia Adaptação assim Quanto tempo você ficou Não sei se internado é a palavra mais correta Porque às vezes você pode até Ter alta da internação Mas ainda segue tratamento Quanto tempo você Pra voltar entre aspas A uma vida mais normal Fisicamente assim Ah demorou O acidente foi em novembro Eu fiquei 56 dias Eu coloquei minha prótese em fevereiro Ah Final de março ali Que realmente eu voltei a caminhar Sem ajuda né Porque eu fiquei 10 dias de cadeira de rodas Fiquei mais Não foi mais Eu fiquei mais 20 Eu fiquei mais 10 dias de cadeira de rodas Mais 15 dias de andador Aí 25 dias com duas muletas Aí mais 10 dias com uma muleta Até largar as muletas Aí sim Caminhar com o próprio peso Com a própria força Enfim Então demorou ali mais uns dois meses né É foi abril ali Que realmente né Voltou assim Mas assim muito lento também né Tava muito mago Muito fraco né Perdi 22 quilos do meu corpo E muito rápido né Então Então É foi mais ou menos isso E Jackson Disso tudo que aconteceu Momentaneamente assim né Do que você passou de pós assim Tem alguma coisa que você Nunca disse Ou que você Nunca contou Que você sentiu Que você Acha importante Tem alguma coisa Que você ainda não falou Ou gostaria de falar Sabe tipo Sei lá Alguma coisa que Que hoje te bate diferente Então hoje você se sente mais à vontade Tem alguma coisa que você acha que De alguma forma ficou pra trás Como que tá o Jackson Fulman hoje Em relação a tudo que aconteceu Cara eu Como eu falo Eu vou vivendo um dia de cada vez né Eu sou um cara que sempre procuro Olhar pra frente né Hoje eu sou um cara assim Apaixonado e feliz Com o que eu tô fazendo Né Nas palestras Em paralelo a esse Tem o projeto da música Eu contei pra vocês Do corporativo Também trabalho com as minhas redes sociais Sou embaixador de algumas marcas Então eu sou Cara eu tive que me reconstruir realmente né E aí agora também Tô nesse ramo de apresentador Ali a gente tá fazendo Bom dia futebol Segunda e quinta-feira também né Uma coisa assim Que eu sempre tive esse convite De fazer alguma coisa no esporte Mas eu sempre ficava meio assim né Até pelo fato das palestras e coisa E aí esse ano Eu tomei a decisão né De fazer uma coisa mais profissional Dentro do esporte né Tá sendo muito bacana assim Mas assim cara Detalhes assim Do que eu não contei Eu não vou poder contar pra ti Porque eu vou lançar meu livro agora Mas que eu vou abrir Fechou Fechou E aí né Eu preciso vender o meu peixe também Perfeito Perfeito Mas confesso que minha dúvida Não era tanto detalhista Era mais Emocional mesmo Sim Do que eu falei Eu deixei de falar E hoje eu posso falar Ou não falar É tipo De coisas que você hoje sente a vontade Cara eu acho que assim ó No começo eu falei muito De um todo né Eu acho que era muito Eu acho que eu pequei muito Em relação a falar alguma coisa Sobre os meus amigos juntos Ali do que eu vivi né Que hoje eu não falaria De jeito nenhum Né Porque eu acho que Naquele momento ali Como era muita coisa As pessoas perguntando muitas coisas E a gente acabava falando Num todo E eu acho que Na verdade teve uma vez Que foi até por uma entrevista Com o pessoal lá de Barcelona Que pegou um pouco mal ali Em relação a isso que eu falei De um todo ali E aí acabei né Como é que eu posso dizer Algumas esposas não gostaram Do que eu falei Não falei assim Nada assim que Pudesse ter desrespeitado né Mas que hoje eu não falaria Porque eu peguei Num todo assim Dos meus amigos Acabou falando o nome de um grupo Mas você não estava eleito pra isso Exatamente Entendi Então hoje eu não falaria Eu falaria isso né É lógico que Você nunca vai estar preparado Pra falar alguma coisa Em relação a isso né Tu me perguntou Foi isso que eu lembrei assim né Mas eu acho que Eu acho que é mais ou menos Isso assim Que me marcou realmente né E o livro está escrito Está pronto Como é que está O livro está 80% pronto Eu tive sempre As pessoas Sempre me cobraram Em relação ao livro né Eu sempre quis dar Esse tempo Justamente porque Como a gente Eu falo sobre a vida Sobre a minha vida Sempre tem capítulos novos né Aquela coisa toda Então meu livro Está muito mais voltado Aos sete anos Ao pós né Que eu acho que Aí é um conteúdo muito rico Sim De como me importei Do que eu fiz O que eu estou fazendo E não é um livro assim De ah faça isso Não faça aquilo né É um livro de um relato De uma vida real né Que vai estar disponível Para todo mundo Poder né Desfrutar da melhor maneira possível Sim É muito nessa pegada E cara Ainda relacionado a isso Assim depois Na imprensa Enfim Todo mundo ficou Tentando entender O que aconteceu E de fato assim Sobre uma culpa Ou quem errou Quem que Que fez isso Isso acontecer Enfim Você É Acompanhou os processos Você Fez questão De tipo De ah eu quero Estar envolvido Eu quero que Que a justiça Seja feita Enfim Ou Foi algo que também Você Como eu posso dizer Procurou não se envolver Tanto Por questões emocionais E tal E se você se envolveu Em que pé Que está isso Hoje já é Tudo bem esclarecido Sim ou não Enfim Ricardo é difícil Não se envolver Numa situação dessa né Cara É lógico que ir mais a fundo Também já não é com nós É com advogados E coisa Mas a gente tem Um escritório dos Estados Unidos Que é especialista Em acidentes aéreos Que está A gente não recebeu Nada de seguro É muito importante falar Porque as pessoas acham Que a gente recebeu Nem famílias Nem sobreviventes Lá na época A gente recebeu um seguro Que era obrigatório Da lei Pelé Uma coisa né Que era mais PF Era PJ Enfim Então era uma coisa assim Se eu não me engano Eram 13 ou 14 meses De salários né Que era esse seguro né E aí a única coisa Que a gente recebeu Foi isso né Então ainda está em processo A nossa luta A nossa briga É contra as resseguradoras né Já porque a Lamia Estava quebrada Aquela coisa toda Aí vem muitas coisas assim Que poxa Quando a gente caiu O seguro não cobria O seguro estava atrasado As aeronaves não eram da Lamia Estava quebrada Aquela coisa toda Então cara É uma coisa assim Que se tu for mais a fundo Tu enlouquece Tu enlouquece Tu se revolta É lógico que Foi uma falha humana Um erro humano Né E poderia ter sido Totalmente evitado Não foi evitado né Porque o ser humano Ele faz uma vez Beleza Faz duas Não Sou o cara Mas vai chegar uma hora Que vai cair do cavalo Só que Quem caiu do cavalo Foi todo mundo E é um tipo de erro Que não dá pra cometer É um tipo de erro Que não dá pra cometer Então está em processo ainda São sete anos E ainda está nos Estados Unidos Que o julgamento é um pouquinho mais Mais sério Digamos assim Do que no próprio Brasil Mas está lá porque Alguma das seguradoras Era americana E tem a ver com isso Ah sim Tem uma seguradora Uma seguradora Que é de Londres Ah sim Então E tem a ver com isso